Santiago Ares está na seleção colombiana e Gilberto assumirá a posição de lateral titular amanhã, quinta-feira, contra o Juventude. É importante demais a volta por cima do lateral, até porque Gilberto passou por um hiato muito grande desde a chegada de Arias e desde também estar jogando futebol abaixo do que se esperava dele dentro do contexto do ano de 2024. É engraçado e é importante afirmar que ano passado Gilberto, quando chegou, chegou com o Bahia na zona da rebarba para cair, todo mundo falando mal dele, todo mundo falando mal de todo mundo, do time inteiro, acho que ninguém se salvava ano passado, em um certo momento, e Gilberto agora reassume essa titularidade por conta da ida de Arias à seleção. É bom e é importante trazer esse recorte para o torcedor, porque hoje a gente tem um lateral direito reserva à altura do lateral direito titular. E é importante trazer também para o torcedor, para além de qualquer coisa, que esse nível poderá ser mantido em alto e bom som. Não acredito que Gilberto vá fazer uma partida deplorável contra o Fortaleza, é um cara que é muito físico, e ele mostrou isso quando teve a titularidade e volta de momento a esse time com uma responsabilidade imensa. O time jogando bem, galgando espaços positivos na tabela, em lugares altos e fazendo a diferença. O time fazendo a diferença. E o banco também fazendo a diferença. A gente viu Ratão, Depena, o próprio Oscar, Ademir, todos eles sendo extremamente decisivos nos jogos de campeonato brasileiro. E agora é a hora da volta do Gilberto às trincheiras do time titular. Outro que deve estar voltando, mas deve ainda não recuperar a posição, é o zagueiro Vitor Cuesta, que se coloca à disposição de Rogério depois de um período de inatividade. Rian, pela própria forma, deve estar relacionado para o jogo contra o Fortaleza. São três bons reforços. O que eu quero saber dos meus amigos de bancada é qual é a expectativa deles para Gilberto, que para mim é o principal nome para esse jogo contra o Fortaleza, porque me cerca de expectativa sobre o jogador. Quero a opinião de Rafa e de Caio a respeito disso. Bom, eu acho que ele vai aproveitar a oportunidade que ele está tendo. Porque Arias vai ficar um bom tempo fora. E Gilberto tem qualidade. Já mostrou ano passado. E o jogador não esquece como é que se joga. Então eu acredito que essa era a oportunidade que ele estava esperando para mostrar serviço, até porque ele sabe que o jogador que é titular hoje está numa fase muito boa. Eu acredito que ele vai querer manter pelo menos o nível do que o jogador que ele vai substituir estava mantendo. Até porque, apesar das situações, ele também tem um reserva que está disputando posição com ele, que esse ano está melhor do que no ano passado, que é Cicinho. Então ele vai também querer mostrar serviço para garantir a posição. Caio? João, é um caso curioso falar de Gilberto. E aqui eu quero deixar essa palavra curioso, porque eu acho que é curioso. Bem lembrado por vocês que saber jogar bola, ele sabe. Mas desde o final do Brasileirão do ano passado, em que o Bahia brigou, Gilberto vem em queda. Ele teve aquela ascensão, depois a queda foi eminente. E essa queda foi bem acentuada. A verdade é essa. Foi bem acentuada. E espero que com áreas... Caio, Caio? Agora, ser representações como o Gilberto, que estreou no Bahia no segundo semestre do ano passado. Que jogou no Bahia no segundo semestre do ano passado. Que volte a ser o Gilberto, que encantava o torcedor, e foi melhor em campo em diversos jogos aqui na Fonte Nova. Voltar a ser o Gilberto, que fazia a diferença na lateral direita, com qualidade, apoiava, marcava, chegava na linha de fundo, era a presença de área, dava aos atacantes, supria os atacantes de bolas. Mas o Bahia não vivia um bom momento. A verdade é essa, no ano passado. Nós esperamos que o Gilberto volte a ser o Gilberto, que tanto encantou o torcedor o ano passado. E que essa curva, como foi acentuada para baixo, volte a ser acentuada para cima. E a força dessa nova jornada, seja esse tempo que ele vai ficar na titularidade do Bahia. É engraçado, porque a gente vê Gilberto fazer uma curva descendente no ano passado, e vê ele se doando a vida esse ano, nas partidas que ele tem feito, mas um pouco sem sucesso. Embora eu acredite muito no potencial do Gilberto, eu ainda vejo algumas lacunas, não tão graves, mas umas lacunas que podem ser preenchidas de uma maneira mais tranquila e mais serena e mais perene dentro da situação para o jogador. Boa sorte a ele, que volte bem. A gente tem aí Rian também voltando para fazer o banco, com o extra também. Só trazendo a lembrança, a gente tem Canu e Gabriel pendurados com dois cartões. Então um dos dois aí pode desfocar o Bahia na partida de Criciúma no domingo, às 18h30, lá na Liberto Rios. Mas primeiro foco no campeão do Nordeste, que é o Fortaleza, que a gente pode chegar lá, vencer o jogo e voltar e ficar nessa quinta-feira com três pontos.